Vejam isso pessoal, é impressionante, um milagre aos nossos olhos. Eu recebi essas fotos aqui através de alguns amigos do WhatsApp e também através do Frei Jorge da Paz, onde o rosto de Jesus apareceu na Eucaristia durante a Santa Missa. Este milagre aconteceu na igreja de Vilá Conor, localizado em Canurdiste, Kerala, na Índia. E isso aconteceu no dia 15 de novembro de 2013. O sacerdote que estava celebrando relatou que no momento da elevação da Eucaristia, na Santa Missa das 7 horas, ele notou uma mancha aparecer na hóstia grande e depois ela tornou-se ainda maior e brilhante. E de repente apareceu um rosto. O padre disse que manteve a hóstia ao lado e continuou a missa com outra, que se encontrava no Sacrário. Após a celebração, o padre chamou o Sacristão, que confirmou claramente seu rosto de Cristo. E logo colocou no ostensório em cima do altar para adoração. Centenas de pessoas que estavam presentes relataram ver um rosto brilhante de um homem barbado com cabelos longos. Depois transferiram o Santíssimo para outra paróquia da Arquidiocese. E mesmo depois de quatro dias em outra paróquia, enviaram três sacerdotes para verificar o ocorrido. Eles disseram, o rosto continua visível na hóstia, mesmo depois de quatro dias. Isto não parece ser feito pelo homem. E nada pode ser visto no verso da hóstia. O padre, no entanto, recusou-se a divulgar onde a hóstia está mantida agora, a fim de evitar que as pessoas se aglomerem naquele lugar. A hóstia já foi entregue às autoridades da igreja para a investigação. Nós podemos perceber que vem acontecendo vários milagres eucarísticos em várias partes do mundo. E eu acho que Jesus está querendo nos avisar de alguma coisa, principalmente aos corações daqueles que não creem. E ao coração, ele quer falar através desses sinais, ao coração das pessoas que vão na missa e não acreditam que Jesus está presente na hóstia, que estão ali por estar, por obrigação, que não o adoram, que não creem que realmente ali está o nosso Deus. E esses milagres eucarísticos vêm acontecendo em algumas partes do mundo. E no Brasil, agora, recentemente, para quem não viu o vídeo ainda, procure aqui no canal Suposto Milagre Eucarístico em Recife. E já está sob investigação das autoridades da igreja. Então, vamos aguardar o parecer final da igreja. Eu acredito que seja verdade, porque esse padre, esse sacerdote aqui da Índia, ele não ia brincar com uma coisa tão séria, né? E outros também, que estavam lá de outras paróquias, relataram também o ocorrido. Que aquilo que ele estava vendo era realmente sobrenatural. Então, gente, vamos compartilhar esse vídeo. Vamos mostrar para as pessoas que o nosso Deus está vivo e ressuscitado na Eucaristia. para que ele possa ser adorado, para que ele possa ser recebido nos corações com amor e com respeito. Que Deus abençoe a todos. Se inscreva aqui no canal e vejam também os outros vídeos. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim, você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Sabe por quê? Porque este canal, ele é abençoado. Porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração. E o mais importante, compartilhe. E se você quiser participar do nosso grupo, do Facebook Lina Luz Oficial, que é o grupo do canal, entre no Facebook e digite Lina Luz Oficial. Peça sua solicitação e assim você será aceito no nosso grupo, do canal Lina Luz Oficial.